Música Os participantes do Parlamento Jovem se reuniram na sala de comissões para simular uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira, dia 31 de maio. Parte dos estudantes atuaram como deputados e deputadas e outros como assessores. Para presidir a comissão, Júlia Matheus Fernandes, de 16 anos, foi eleita pelos colegas. A estudante da Escola de Ensino Básico Luiz Tramontim veio do município de Forquilinha para participar do programa. Um dos maiores objetivos que a gente veio aqui é aprender sobre política. Hoje a gente vê que a política é um assunto muito defasado nas escolas e muitas vezes ele não é debatido por ser um tabu na sociedade. Então é algo que a gente não conversa muito em sociedade hoje em dia. Então esse é o nosso objetivo, é vir aqui a gente aprender sobre política, a gente passar essa semana incrível que eles puderam estar proporcionando para a gente e também estar passando, com certeza, o conhecimento para todas as pessoas dentro da nossa escola. Para vice-presidente, Chayene Zigue foi eleita. A estudante é de Guaraciaba, município com apenas 10 mil habitantes, localizado no extremo sul do estado e que tem o agronegócio como principal setor. Eu defendi a proposta da agricultura familiar porque vindo do campo a gente conhece que muitas vezes a gente é desvalorizado e não tem os devidos incentivos que merece. Portanto eu vejo de suma importância que seja valorizada a agricultura, principalmente a agricultura familiar, que no Brasil é responsável por 70% da alimentação que está nas mesas dos brasileiros. O programa Parlamento Jovem, desenvolvido pelo Núcleo de Educação para a Democracia da Escola da Lesc, possibilita que jovens de escolas públicas e privadas conheçam o funcionamento do parlamento estadual e vivenciem a rotina de atividades de um parlamentar. O que eles estão fazendo hoje é exatamente fazendo, instalaram a CCJ da 30ª edição do Parlamento Jovem, eles estão analisando os projetos de lei de outras bancadas e fazendo o seu voto, exatamente analisando qual é o papel da CCJ, que é ver a questão da admissibilidade, da judicidade, da legalidade e eles tiveram uma oficina sobre isso e agora estão colocando em prática então esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto